A elétrica vai ficar mais cara no Amazonas já a partir desta semana. Depois da eleição, deputados começam as articulações na Assembleia Legislativa de ouro em 2019. E discutem a retirada da isenção do ICMS dos combustíveis. E ainda Guaraná de Maués vai virar grife. O produto recebe selo de certificação do governo federal. É agora no Acrítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Agora há pouco, o governador eleito Wilson Lima anunciou os nomes de quem vai compor a comissão de transição do governo. Ao vivo, a repórter Priscila Mello traz as informações direto do local da coletiva. Oi, Priscila. Muito boa noite para você. Pode passar para a gente aí o que foi discutido de fato aí na coletiva? Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que acompanham a Crítica na TV nesse momento. A coletiva terminou agora há pouco, como você disse. Foi aqui em um hotel que fica na zona centro-sul da cidade. Durou cerca de uma hora. E essa foi a oportunidade que o governador eleito Wilson Lima anunciou os três nomes que devem ficar à frente da comissão de transição. Essas pessoas são Humberto Laudares, que é especialista em políticas públicas, o vice-governador, o defensor Carlos Almeida e também o deputado estadual Luiz Castro. Mas além desses três nomes, o governador eleito também anunciou outros dois nomes que devem ajudar nesse trabalho de transição. Que são o Gabriel Chalita, que é advogado, jurista, escritor e também já foi secretário de educação em São Paulo. E também o general Franklin Berg, que foi chefe do comando militar da Amazônia. Segundo o governador, depois desse anúncio, agora eles devem fazer um documento. Eles têm um prazo aí de 48 horas para entregar esse documento ao atual governo, para que esses trabalhos possam iniciar. Além disso, eles falaram sobre vários outros assuntos, inclusive o secretariado, mas ainda não anunciou os nomes. Mas ele já adiantou, já está montando essa equipe e no momento oportuno ele deve anunciar. Falando ainda dessa comissão de transição... Bom, nós tivemos uma pequena falha aí na comunicação com a Priscila Mello, mas já tivemos aí os nomes de quem vai compor essa comissão de transição do governo. Obviamente que os detalhes dessa notícia você acompanha, pode acompanhar no portal acritica.com. E olha, com o resultado das urnas para o governo do Amazonas no último domingo, os parlamentares já começaram aí as movimentações na Assembleia Legislativa, isso já pensando em 2019. Os bastidores da política estão agitados desde o resultado do segundo turno das eleições. Na Assembleia Legislativa, parte dos deputados que compõem a base do atual governo, já se mostra receptível às propostas que devem ser enviadas para análise a partir do ano que vem. Eu acredito que o governador Wilson Lima terá ampla maioria dos colegas deputados aqui na base, não tendo dificuldade para governar. Alguns colegas que venham a compor uma oposição, esses colegas é claro que vão entender que esse momento é o momento de ele assumir o governo e começar as primeiras ações para resolver os principais problemas dos quais foram colocados em período eleitoral. O deputado Luiz Castro, que participou ativamente da campanha de Wilson Lima, avalia os próximos meses como determinantes para o futuro governo. Algumas informações são preocupantes, a gente vai ter que trabalhar isso com muito cuidado, sem nenhum alarmismo. Nós contamos com a colaboração deste governo para que essas informações nos cheguem de maneira mais clara, transparente e objetiva, para que uma vez que Wilson Lima e Carlos Almeida assumam, no dia 1º de janeiro de 2019, essa governança, essa maneira de governar o Amazonas, nova que nós pretendemos ajudar a construir, ela se dê com menos dificuldade. Dos 24 deputados que vão atuar na Assembleia ano que vem, 15 são novos e a composição da mesa diretora e quem deve se candidatar para a presidência da casa segue com poucas definições. Para o líder do atual governo, que também foi reeleito, ainda é cedo para traçar uma divisão entre quem vai fazer parte da base do governo e da oposição. É muito primário essa discussão. Nós não podemos ser oposição porque uma pessoa do outro lado ganhou. Nós temos que ser oposição contra a corrupção, nós temos que ser oposição contra o desvio de finalidade, nós temos que ser oposição contra as coisas erradas, nós temos que ser oposição àquilo que não condiz com a ética e com a moralidade. E também nesta manhã na Assembleia Legislativa, os deputados discutiram hoje um projeto de lei que quer retirar a isenção de ICMS dos combustíveis. Alguns deputados consideraram os valores cobrados pela Petrobras abusivos aqui no estado. Justamente no dia em que foi anunciado o aumento nos preços de derivados de petróleo em 14 estados do país. Aqui no estado, o diesel vai ficar 17 centavos mais caro e vai custar em média R$ 3,80. Já o preço da gasolina vai passar de R$ 4,78 para R$ 4,93. Redução apenas no valor do gás de cozinha, que deve ficar 1,59% mais barato. Hoje, uma botija de gás na capital custa em média R$ 70. As variações nos valores de derivados do petróleo foram debatidos na Assembleia Legislativa do Estado em uma audiência pública. E o estado abre mão de uma média de R$ 20 milhões por mês do ICMS, ou seja, o estado está abrindo mão de receita e o usuário, o cidadão, não recebe nada de troco, de retorno. De acordo com o superintendente da SUFRAMA, os altos preços também influenciam no desempenho das empresas no polo industrial. Se o gás estiver de uma forma mais acessível, num preço mais baixo, ele pode ser um insumo muito importante para a redução do custo de algumas indústrias, de muitas indústrias na Zona Franca de Manaus, o que vai tornar seus produtos mais competitivos e também no programa de atração de novos investimentos para o polo industrial que tanto está precisando. A audiência discutiu também a mensagem governamental que pretende retirar a isenção de ICMS da Petrobras e com isso arrecadar cerca de R$ 20 milhões para investir em educação, saúde e assistência social. O projeto de lei complementar tramita na Casa desde abril e parte dos deputados é contra porque acredita que a medida pode prejudicar a Zona Franca de Manaus. Para o deputado Serafim Correia, se a lei for aprovada, o gás natural pode ficar mais de 12% mais caro. A alternativa, segundo ele, é quebrar o monopólio da petrolífera. Na hora que isso acontecer, a gasolina vai baixar. Nós vamos comprar gasolina da Venezuela e trazer por caminhão. O posto de gasolina vai poder comprar, vai poder importar. Agora isso as grandes distribuidoras não querem, a Petrobras não quer, porque hoje eles têm um monopólio. Está na hora de quebrar esse monopólio. E quem não votou nesse segundo turno tem 60 dias para justificar a ausência nas urnas. Aqui no Amazonas, mais de 500 mil eleitores deixaram de votar no último domingo. A justificativa pode ser feita em qualquer uma das 60 zonas eleitorais do Estado. Quem não votou no primeiro turno tem até o dia 6 de dezembro e quem deixou de justificar no segundo, o prazo acaba dia 27 de dezembro. O eleitor também pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral ou ir à sede do TRE no bairro Aleixo, aqui na zona centro-sul da capital. E você fica agora com as principais notícias dos estados da região norte do país com os repórteres da Record TV. Chacina em Belém aterroriza moradores do bairro do Tapanã, periferia da cidade, e faz 11 vítimas. Cinco pessoas morreram na hora, outras três já na UPA. Os outros feridos continuam internados. Os crimes aconteceram em pontos diferentes do bairro e com as mesmas características. De quatro a seis homens chegavam em três motos próximos das vítimas e atiravam a queima-roupa. Os corpos já foram encaminhados ao IML e a polícia está no caso para chegar aos acusados. De Belém, Priscila Amaral. A casa de um deputado estadual do Amapá, o Maxi da ABB, foi invadida por dois homens armados na tarde desta segunda-feira em Macapá. A ação dos criminosos durou cerca de 30 minutos. Eles amarraram cinco pessoas que estavam na casa. Os ladrões fugiram no carro da família, levando televisores, aparelhos eletrônicos, dinheiro e um cheque no valor de 10.500 reais, além do cartão do banco do deputado, em que foi feito um saque de 1.400 reais. A polícia está nas buscas para localizar os envolvidos no crime. De Macapá, Leili Flam. Em Roraima, dois homens estão desaparecidos há 14 dias em uma região de Garimpo. Segundo familiares, René e Railton Barreto da Silva estavam acampados na terra indígena Yanomami quando saíram para caçar. Eles não foram mais vistos desde então. Familiares se mobilizam para alugar uma aeronave para trazer os dois. O governo do estado informou que, no momento, trabalha na logística para iniciar as buscas. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. E a fumaça causada pelas queimadas também afeta municípios da região metropolitana. Em Manacapuru, por exemplo, o problema já começou a prejudicar a saúde da população e a navegação dos rios. Pelo segundo dia, Manacapuru amanheceu assim. E a fumaça que encobriu a cidade tem causado transtornos aos moradores. É ruim demais, né? Tem a lei ambiental e tem que respeitar. O povo amazonense, as crianças, recém-nascidas, até você mesmo, você não merece estar inalando fumaça. Esse homem conta que a esposa sofre com problemas respiratórios, que ficaram ainda piores por causa da fumaça. A minha mulher, ela sofre de árvore e com a fumaça aberta, você sabe, né? É meio chato, até para quem tem a saúde e quem não tem. Crianças e idosos também são os mais afetados. Ele estava, assim, um pouco... Estava com gripe, devido a essa fumaça, né? Estava com tosse também, bastante tosse. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esta fumaça é o resultado das queimadas na região. Foram registrados 932 focos de incêndios em Manacapuru somente no mês de outubro. Além dos problemas de saúde, a fumaça tem dificultado a navegação na região. Com a visibilidade prejudicada, aumentam os riscos de acidentes. Principalmente nesse período de seca, em que bancos de areia se formam no meio do rio. Tem que redobrar a tensão, né? Vacilar no volante, o bicho vai para a terra ou vai para o fundo, né? Perigoso. No próximo bloco, a conta de luz dos amazonenses vai ficar mais cara ainda esta semana. Os detalhes daqui a pouco agora são 6h32. Uma crítica na TV volta já.